Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gabriel da Clube e eu vou fazer o anúncio do nosso quadro que a gente está lançando que é o quadro Prosa com Barista e aí pelo menos uma ou duas vezes por mês a gente vai estar passando por aqui para trazer conteúdo, então quem tiver dúvida, sugestão, o que quer saber manda aí para a gente que a gente vai procurar responder essas perguntas e trazer conteúdos sugestivos aí para a gente fazer uma coisa bem bacana, beleza? O Prosa com Barista tem o tema de hoje como o que é esse tal de café especial? Então pessoal, das muitas definições que a gente tem para um café especial a gente vê diversos baristas definindo isso, pessoas que são especialistas na área mas eu tenho a minha definição e é essa que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? O café especial para mim ele diz não apenas sobre a qualidade de um café e isso vai desde atributos físicos a atributos sensoriais mas diz também sobre as relações que envolvem esse café e é nisso que a gente mais acredita porque o Brasil hoje produz cerca de um terço do café comercializado no mundo inteiro e como é imaginável aí para todo mundo a gente deve ter muito café especial aqui dentro e estamos cada vez aumentando essas taxas de produção de café especial Então começando aí com uma definição o café especial pela definição técnica ele é um café avaliado numa escala internacional que vai de 0 a 100 essa escala é chamada SCA, vocês podem ver aqui mas o café especial precisa pontuar para ser uma bebida especial como se diz por aí é acima de 80 pontos nessa escala SCA dentro dessa escala a gente tem diversos atributos que são avaliados é um modelo de avaliação muito parecida com o vinho e que envolve desde o corpo dessa bebida a acidez, a doçura, o equilíbrio, o retrogosto, o aroma então são diversos atributos que são avaliados é aquele processo que a gente chama de cupping que o pessoal fica sugando o café e guspindo então é bem interessante para quem não conhece depois a gente pode trazer um vídeo sobre o cupping também mas a primeira forma de se avaliar um café especial é nesse quesito da bebida do perfil sensorial desse café e aí dentro disso tem diversas notas onde o café tem uma característica por exemplo de chocolate, de mel, de caramelo, frutado é um infinito de possibilidades a gente costuma dizer que nesse ponto o café é uma ciência também então é bem bacana outro quesito que a gente traz para o café especial é a avaliação física de forma simples os grãos precisam estar só os grãos bons então a gente separa os grãos ruins dos grãos que estão em melhor estado que são os grãos verdadeiramente bons então a gente vai deixar uma imagem aqui em cima para vocês poderem ver a diferença de um café especial para um café que ainda não foi preparado não está separado esses bons grãos dos ruins e infelizmente quando a gente olha para essa foto a grande maioria dos cafés comerciais ainda trazem um monte de impurezas e produtos que não são necessariamente só café e isso acaba prejudicando um pouco o perfil dessa cadeia porque quando a gente fala de café a gente gostaria de tomar só café e o produtor gostaria de vender só café mas quando a gente trata de produtos comerciais indústrias muito pesadas que atendem uma grande quantidade de pessoas essas indústrias acabam utilizando estratégias que misturam então tem casca, palha para fazer esses blends carbonizar tudo esse perfil de café e gerar um sabor uniforme mas que nem sempre é o verdadeiro sabor do café e aí em terceiro lugar o que eu mais gostaria de falar para vocês é que o café especial ele não é só isso que eu falei antes tanto o atributo físico quanto o atributo sensorial o café especial ele é relações são pessoas que estão por trás desses cafés especiais então o café especial além de todo o cuidado que o produtor precisa ter lá no sítio dele com o manejo a colheita o preparo a secagem tudo que envolve o café que sai lá do campo vem para uma torrefação e depois é entregue na xícara de vocês são inúmeros processos o café especial na verdade ele vai muito além disso a gente traz esquisitos também como a torra que tem que ser uma torra muito bem feita mas aí são detalhes mais técnicos que aos poucos nesse nosso quadro para a gente não ficar muito extenso quem tiver dúvidas aí a gente vai trazer mais conteúdos também aos poucos para falar sobre torra separação a granulometria que a gente precisa torrar moer um café os pontos de torra o que é um café de torra média um café de torra clara um café de torra escura quais são as diferenças nesses perfis e a gente vai fazer uma coisa bem bacana qualquer sugestão manda para a gente aí a gente está começando esse quadro a gente quer deixar ele cada vez mais bacana especialmente aí para vocês e a gente conta com a colaboração qualquer coisa que vocês possam mandar aí para a gente a gente está aguardando beleza? bom dia para todos um abraço e até o próximo até o próximo episódio do Proza com o Barista valeu pessoal Música 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 Legenda Adriana Zanotto